R. Elias, Hugo Caetano, Renan, Rodrigo Magalhães, Pernan Dantas, Emerson Alves e Jouberto Silva. Então, a gente tava falando em cair, né? É isso mesmo, né? Ah, não, cara. A gente já, o primeiro arranqueado, a gente já vai voltar pra caroalho. Então, né, pessoal, foi bom conhecer vocês assim, né? Contra quem vocês tem aí, né? Contra quem? Pô, Inispawn, Diogo, e Dois Rundle. Descate, ô, Logo, você tem que ver quantos caras é? Aham, pô. Não, mas é lá, tem que ver, só atrapalhar certinho. Só trabalhar certinho. E o detalhe, o cara do nosso chibi tá com 359 de ping. É, ele é hack, é hack, a gente, se for hack, a gente deixa ele hackear, hein? Sem ter canela. Porra, level 59, o cara do nosso time, do outro é 146, o Aisland. Deu deles, né? Nossa, meu troninho de mim, né? O Neno é 110. Meu troninho de mim, né? Ah, o Zing é de Jardim, ah, piado. É. Pessoal, essa daqui vai ser a ranked mais rápida da história. Vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar essa porra. Vamos ganhar essa porra. Pois é. A gente vai pra próxima. A gente vai na próxima. A gente pode quitar no meio assim, deixar ele sem. Pô, olha que esse jogo é bem equilibrado, né? É igual do Overmorto também, né? Overmorto também, super equilibrado. Caramba, mas lá não tem ranked, lá é só casual. Ó, bom jogo pra vocês. Relaxa que, ó, ele vai querer rushar esse diacho. Eu conheço, eu acho, criança. O ping do cara que tá no time de vocês. 400. É. Vocês estão... Identificador de dispositivos ativos. Se funcionar a bateria e o localismo. Nossa, BicT, né? Tem câmera aí fora, hein? É indefesual, né? Não tem... Vamos ver se na... Tem três... Tem três shots, né? Não tem câmera aqui não, cara. Ah, é. Mas não é aqui embaixo. Ela é em cima. Tá aí embaixo. Tá aí embaixo. Tá aberto, tá aberto os dois. Tá aí embaixo. Tá aberto. Tranela e banheiro. Não, só uso... Só uso o bagulho quando tiver que ativar o negócio ali. Nossa. Levei os três já. Vai. Saiu, viu? Não saiu ali, tá? Na varanda. Já foi dois. Ainda bem que minha internet caiu. Ah, ainda bem. Eu não fui com você. Lembrando do meu tempo e da minha memó... Vamo lá. O Tec, abre. Filha da puta. Ai, ai. Foi bom jogar. Porra, na moral. Abri. Ai, meu Deus do céu. Seu doido. É o Diogo saindo na varanda. Ele tá saindo na varanda toda hora. Filha da puta, Diogo. Ah! Uou! Detário, pergunta pro Zeke, cadê a live? JP, se você segue o Zeke, ele abriu live hoje à tarde. Às 7h47. Eu recebi e-mail. Puta, ele me cagou a gas. Boa tarde. Ai, ai. Ele viveu. Ele viveu. Ele viveu ainda. Nossa. Olha meu bronze. Olha meu bronze chegando. Tá aqui. Oh, aham. Aí, ó. Loco. Eu vi. Nossa, gente. Acho que eu vou levar meu avalho na capoeira. Vai lá. É refém, né, cara? Refém. Marca em cima do refém. Derruba o refém. O ceia do chat é o mesmo da live stream. E, Caetano? Derruba o refém pra ir logo. Eu não tô a fim de abaixar meu KD, não. Bom, se eu morrer... São quatro ondas. Pode ficar 0,4. Ainda dá, retalha. Fica tranquilo. Tá que pariu, cara. Na moral, quem teve ideia aí de Otto jogar rank? Quem que foi o retardado? Na moral. Pois é, né? Fortifiquei só. Fortifiquei na frente? Eu vou dar uma volta por aí. Mas pra tá caindo com eles... Tem algum de vocês que tá platina? Platina 2? Não. Tudo ouro aqui. Não. Ué? Não tem... Negócio. Se eu tivesse, eu podia ser minha, mas... Não. Ué. Banda, caminho do zero. É. Pronto. Tô eu, Caetano. Tô eu. Presta drone. Deixa eu reforçar essas porra aqui, né, mano? Reforçar é bom, pena que dado nas costas. Eu acredito em vocês. Ah, vocês ficam falando pra jogar rank? Olha o que acontece. Eles tão sendo humildes e deixaram eles ganharem a primeira. Claro. Sei disso. Mano, eu vou me trancar no meu cantinho aqui, velho. Pera aí, são mais estranhos. Também. Autos hacks. Autos hacks. Ih, alguém tá aí. Valeu, Ceia. Falou. Eu não. Gostei de novo. Fica. Nesse vídeo, mano, tá horrível. Tá tudo explodindo. Ai, meu Deus. Cadê minha já, tá, guys? Uhum. Dá o spawn e o Zing. Spawn matei já. O Zing morreu também. Morri. Peguei um aqui. Cadê minha, pode ir. Calma aí, Diogão. Faz isso aí, Diogão. Com esse não, né? Ponto tá zoado. Ponto, tem um buraco aí. Pera aí, pera aí. A gente tem câmera... Camuflado. Boa, tem um monte de lugar aí. Tá abrindo o garagem. Deve ter, deve ter de qualquer outro lugar aí. Não deve entrar aí, velho. Ok, eu só preciso ficar de olho na garagem. Eu tô de olho na garagem, Ponto. Relaxa aí. Fica atento no espaço. Garagem. Garagem. Garagem na frente da... Que situação aí, hein. Tá lá em cima. É garagem, hein? Garagem. Filho da puta. Boa. Filho da puta. Só vamo. Uh! O Diogão conheceu minha bala também ali. Retalho, diga porque eu... Ah, parola. Porque provavelmente ele vai treinar. O JP. Você tem que imaginar. O cara é pro player. Ele não pode fazer live igual o Retalho de 10 horas. Ele abre as 7 pra treinar umas sei lá que horas que ele terminou. Pra depois ir treinar. Eu não sei. E aí Hoffman! Como você tá, rapaz? Só falar da Pen que aparecem eles. É o destino. É o destino, N. É o destino. Retalho, o Diogo é da Pen? Sim, Nix. Nikes. Abaixo de novo? Não. Não, em cima. Olha, tentando fazer o pixel do Noted na varanda. Olha esse safadinho. É avançável, hein? Vai. Com certeza. Que isso! Que balinha, Retalho! Que isso! A garagem tá frita. Primeira parte aqui. Olha, tem uma naquela janelinha ali. Vai avançar onde eu marquei. Deixa o meu drone em paz. Deixa eu dar pra você. O Tec, você vai ter um janelinha aí, tá? Vai ter uma perninha ali. Não é um drone. É uma perninha ali. É um drone. Estou horrível Estou avistado, pega aquela câmera lá de baixo Aaaaah, não matei o spawn filha da puta, spawn menos da metade da vida Aaaaah, spawnzitos, se eu te peeeego Merda, que eu rio eu tiro nele, se eu concentrasse um pouquinho mais eu levava Microphone activated Microphone muted Microphone activated Cuidado que podem te pegar, Tech Uma dessa que você derruba Nossa Acertei o hook, mas ele ta na construção, não consegui pegar Microphone muted Salve, salve Hawks, como você ta velho Me manda um beijo, nunca te pedi nada Beijão pra você Thanos Lembrando este vídeo aqui pessoal que você ta vendo aqui no canal Você pode acompanhar mais vídeos como esse Na verdade é um highlight de live stream Tô fazendo aqui direto na live, vou mandar pro canal depois Tá Então as lives acontecem entre segunda e quarta Sempre a partir das 6 da tarde se tiver algum probleminha Na zubu.tv barra retalha Tá, os vídeos não são diários aqui no meu canal do youtube Mas sabe como que é A gente tenta sempre ao máximo Vamo lá Techzão, consegue moleque Oficina Oficina Isso Ele caiu? Caiu Ian Ian vai lá dar help pro cara Vai lá Não Não Mais rápido Ian Você ta de barba negra, eu já sabia que tinha um oficina Lá fora ainda Tá aí no quarto de casal, já tem Ah é, já resolveu Uma varota aí Ah Recarrega Três munições Três munições Fez a volta, fez a volta pro baixo Tá Nossa Boa moleque Três cinco segundos Fez a volta né? Acho que sim Aí mesmo Pega ele, pega ele e vaza Pega ele e vaza, vai Pula janela, pula janela Vai 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 Só vai Olha pra trás Boa Ian Pô Ian Quando foi assim Quando o Tech tava lá dentro Você de barba negra Já podia ter ido tipo Quarto infantil ali É tipo Excelente o pixel De barba negra Você sabe que não tem ninguém em quarto infantil Fica lá tipo Pela janela mesmo Eu não tinha certeza Que tinha gente Que tinha gente ou não No quarto infantil Tranquilo Ahn Grande retardo Tão jogando bem Ah cagando os tiros né Cagando os tiros Nós vai Tatihancão Tão zoando Porra Ainda bem que tão zoando Caetano Porra Você quer que os caras joguem sério com a gente? O que ó O que ó Retardo ainda não tem data específica pro lançamento de BF1 Cara É É outubro pessoal É outubro ou novembro Outubro ou novembro que lança o BF1 Outubro 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 É outubrão rapaz E parece que tem um open beta aí em julho Já disse vamos montar o clã Outra coisa vocês podem acompanhar sempre quando tiver vídeo no canal Hoje eu postei um videozinho rapidão Mas eu divulguei lá no face só a imagem Porque porra Eu vou divulgar o video no meu canal Então vocês sabem onde que é É easy peasy lemon squeasy guys Então eu divulguei um video hoje lá no face Não de quem ta vendo esse video aí depois Mas Pra quem viu pelo Pra quem ta aqui na live ao vivo Muito obrigado todo mundo ta acompanhando Sempre posto também quando a live ta on É o jeito mais fácil de acompanhar o Retalha São as redes sociais Mas facebook, twitter, instagram E... Ah facebook, twitter e instagram Eu tenho snapchat mas snapchat nem uso tanto não ta Que isso Ian Drone de choque subindo escada Banheiro, banheiro já tem Ai... Spawn escrotão de barba Cuidado que tem banheiro, hein? Não dá cara ai não... Marca banheiro Drone de choque no banheiro Tem no banheiro, tem no banheiro Tem no banheiro Tem, tem Alguém olha a cozinha te vendo a câmera aí Que ira Ziguei no banheiro De anel também De anel também De anel também Filha da puta, da onde? Tem no corredor Que pi... Nossa Eu dei um tiro só nele Vai tomar no cu esse Ah, tô agarrado velho O cara me pescou de um lugar velho Não tinha nenhuma visão dele O cara tava me pescando tipo no milímetro Ah Ponto cego Mas fácil perguntar pro Fonto Fonto tá nevando em Petrópolis JP quer saber, rapaz Quase Quase? Quase lá Almost Lutec deve tá nevando Tá agiando Eita Jogão Ziguei E isso rapaz do lado Fala isso não lá o Zigue liderando aqui Cada um tem sua função dentro do time, cara Tenho até medo desse respawn E aí Renato Tudo tranquilo? Aí ó 26 de outubro, 23 de outubro, 21 de outubro Cês tão tudo acertando as datas aí É 21 É 21 sim Quem comprar o... O Pika Master é... Três dias antes É 18 Uma coisa que eles tão falando do Pika Master O Pika Master vai vim com as DLCs? Cara Ninguém falou nada disso Exato Eu acho que não vem Aham Sinuca Não, é embaixo de novo No BF4 aquele Deluxe não vinha com DLC, né? Não, acho que o Deluxe vinha Deluxe vinha com... Não, é premium Caralho, onde que é essa... Sinuca não? Cozinha, cozinha Cozinha, cozinha Não vinha não Caralho Tem um... Vai arruxar a garagem, hein? Vai arruxar a garagem Tá Três, 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 três A gente tá todo mundo com a lateral, hein? Boa! Calma aí que tem mais um drone lá Recuou Zig peidou, Zig peidou, Zig peidou Abri em cima Abri em cima Trocando carregadores Peguei, não pego Foda que não vai ter como... Fica marcando ali Pra ninguém mais reviver ele Fala que pra ninguém reviver ele Ah, já tá lá Ah, já tá lá Aonde que é? Descendo escada pra eles... Aí, 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 escada pra eles sinuca, sinuca, sinuca Eita, o meu drone indo Eita, o meu drone indo Peguei as costas É a Valk, hein? Ih, é a Valk, velho Alguém tem drone pra usar no objetivo? Eu uso Tu vai? Eu vou Puta, acertei o refém Ha, ha Ha, ha No cantinho, no cantinho No cantinho, no cantinho Boa Boa, errei tudo no Zig Nossa, que cara Beleza Já teve tempo de destruir a... A câmera ainda Corajoso Não, eu atirando pra destruir a madeira ali que estava subindo Dei menos 15 de... No refém Ha, ha Sal, salve, Biri Ahn... Amanhã tem uma prova de física Ninguém merece Claro que merece Já tive muita prova de física, rapaz Só estudar aí que tá de buenos Vendo a live do retalho, melhor ainda Onde a gente vai colocar? Tem botões Mesmo lugar, né? Switch? É Tá bom então Deluxe do F4 veio com duas DLCs Não veio com todas, não? A Deluxe? Não, é a Premium que vinha Era... Era... Standard... É... Deluxe e Premium Eu não vou gastar 300 pila, velho Na moral Pra não ter a certeza se vai vir com DLC ou não Tá ligado? É Beleza, parabéns aí, jogo We trail? Não Por que que só com o Noted dá pra fazer o bagulho? Ah Vamos fazer certinho, né? Porra Eu tô fazendo certinho igual a ele São 4 tiros no bagulho Ai... Já quebraram aqui Filha da puta Era o spawn ali, velho Filha da puta, era o spawn ali, velho Nossa... É muito bom Eu odiava a física na escola, cara Odiava Eu tava jogando ranked Que mundo estamos? É, rapaz É, pra melhorar ainda Tamo jogando contra pé, hein? Quatro oficina Oficina entrou, hein? Saindo oficina Barba Negra, corredor Corredor em cima Fonte Em cima de você agora Exatamente Indo banheiro Abrindo banheiro Barba Negra São dois, são dois banheiros Entrou, Blackbeard Na escada já Entrou no banheiro Banheiro, banheiro Nossa Tem mais um na direita ali Dentro do 4 Quando vai ser o Mundial de R6? Não tenho essa data ainda não, Vitão Vou te passar Acho que o mapa BR vai favorecer algum dos dois times Ataque ou defesa? Ah, bem de... Bem de Buenas Não sei A única coisa que a gente tem é um easter egg, cara Que fala no mapa... Que tem no mapa fronteira Que todo mundo fala que é um easter egg Tals Mas ainda não chegou até mim Qual vai ser o mapa Configuração mina pra jogar BF1? Não sei não, Lucas Não saiu nada Mas eu apostaria Num i3 8GB de RAM Acho que uma 960 ou uma 750 TI Em baixo de novo, lavanderia Embaixo de novo, lavanderia Eu não sei rated Eu não costumo jogar ranked, cara Microfone muted Ah, é Vou roxar de novo, hein Quebra janela do banheiro Quebra janela do banheiro Identificadores e dispositivos ativos Se funcionar a bateria... User joined your channel Pronto pra jogar ranked, ou seja? Pronto pra jogar ranked, ou seja? Pronto pra jogar ranked, ou seja? Hum... Pronto ou não pronto, rapaz? Eu? Eu e como? Mas... Sua internet não 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 Aconteceu a mesma coisa Só foi normalizar depois da minha Então... Vou aguardar Estou observando vocês Tinha um... Cara, tinha um no quartinho Tem um da cozinha Tá Tá Peguei Caiu Entra filha da puta Entra filha da puta Entra filha da puta Caralho É... Atrás de esquerda Não dá carinho não, Fábio Porque ele tá mais rápido Carinho naquele buraco É... Não dá carinho não, Fábio Porque ele tá mais rápido Carinho naquele buraco É... Não dá carinho naquele buraco Não dá carinho naquele buraco Tá foder Eu pego Eu pego Eu pego Peguei Peguei Cozinha tá limpo? Olha o Pix Olha o Pix Aqui ó Ninguém conhece esse daqui Ai meu deus no céu Os bagulho tudo explodindo Tem dois na garagem O Jäger e o Bench O Zigg caiu, vão reviver ele Onde que ele caiu? Ele caiu na... 40 segundos 40 segundos Peguei um Lando direito Lando direito Pela puta Puta velho, devia ter recargado 12 Aí mesmo, vai Tem outro rastejando, puta Não Tava rastejando, eu tinha deitado Era só aquele que você errou Eu acertei o armário Eu acertei o armário Eu acertei o armário Porque ele tá usando silenciador Eu tô gostando de usar ela com silenciador Comecei a testar igual o pessoal E tá valendo a pena Ela tira o 10 de dano Tira o 6 de dano pra ser real Silenciador nas armas Tirando a... A do Glass Mas vale a pena sim Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Qual agente de DLC você preferiu mais e qual mapa? De DLC, pô, não tem que falar A fronteira é bem melhor que Yacht Se for parar pra pensar Agente de DLC, pô Bavinha negra aí Legalzinho Mas eu tô jogando bastante com o Buck Pra olhar o Tweet Tweet, vou olhar o Tweet Salve, salve, Diego Merda, velho No B, eu devia ter recarregado a arma ali Mania de ser de BF Ser rush e recarrega a arma E aí, Loki Silenciador melhor Melhor o recarrega ou fica pior Oh, eu tenho uma dúvida ainda Não sei se é melhor ou pior ou não Tô vendo É que eu coloquei uma mira Que dá uma impressão menos de recarrega também Dispositivo ativado Dispositivo posicionado Babá negra no buraco E aí, aqui Rolinha! Vamos ouvir aqui 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 É, a questão é que nesse jogo você mira pra dar HS, pessoal. Pessoal, vocês danos não interessam tanto não. Aonde? Diga tecendo a escada da cozinha. Pra academia? É. Tem Ashe na academia. Vai, 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 retalha, vai, retalha, vai. Tava plantando. Plantando? É refém. Tava botando o Bridge Charging. Desativador. Não, Bridge Charging tava plantando. Não vou dar cara aí não. Peguei. Peguei um. Tá lá no carro, lá no carro, tá no carro. Filha da puta, tá miado, tá miado. Menos da metade da vida, tem um... Ele pode te varar na paredinha sua esquerda. Pode botar, pode botar. Vou botar, vou botar. Tá no drone, tá no drone, tá no drone. Tá no drone, tá no drone. Tá no drone, tá no drone, tá no drone. Essa parede não varia. Ah, não, você falou que dava pra parar aqui. Não, atrás de você no armarinho. Agacha aí. Drone, 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 drone. É dronar. Calma. Vai, tá no drone. Corre, corre, corre nele, corre nele. Frente a porta, frente a porta, vai. Aí ó. Ai meu Deus do céu, que susto jogar com esses malucos. Ai meu Deus do céu. Ai. É que eu jogo com a Kog, tá parecendo que eu quase... Cara, com a Kog eu senti que ele levanta bastante. Na verdade é a própria Kog, da maior pressão de recoil alto. Por isso que eu tô colocando a short time. Não, Ia, você deixa a gente assim. Não é. Se você ver minhas reações aqui na live, você vai ficar doido. Vocês tão se comunicando por onde? T.S. Lopes. TeamSpeak. Não vai ser embaixo. Não vai ser embaixo? Eles ganharam embaixo. Eles ganharam, é. Nesse jogo tem bullet drop? Quase nada. Não tem distância também. Pra ter bullet. Microphone muted. E aí Brian, olha o Brian. China No.1, como você tá rapaz? Esse jogo não tem bullet drop não. Ah, não tem range pra ter bullet. Tem, mas é muito pouco cara. Ele tá muito longe. É, em cima de novo. É, no meio, no meio, no meio. Um no mapa, outro no outro, tá te sentindo. Um no meio. Tem ali. No meio, no meio. Temos um novo recorde. Ó, quebraram em algum lugar. Temos o que, um novo recorde? Sim! Passaram 5 minutos e eu não caí! Porra muleque! Cuidado com o rush! Boa! Onde é o objetivo? No meio, meio, meio Filha puta, deixa o meu drone em paz, vagabundo Ah, fodeu Otário Ó Ah, da hora que eu destruí a câmera, velho Onde ele tá? O Hulk tá lá em cima Na cozinha Na escada relógio, na real Na porta Tem uma câmera aí, tá? Na esquerda Câmera da... Ali no mato Aí em frente Direito Vai pra esquerda Aí, aí Ali, na esquerda Na esquerda, aí ó, na sua frente Eles quebraram essa janela da escada e relógio, tá? A gente pode ruxar aí A C4 ali no chão também Ninguém tem dronezinho não, pessoal No bolso Eu tenho, eu tenho Vou botar aqui, vou lá Deixa o drone Nunca do lado de fora Tem que posicionar sempre ele, pessoal Ah, eu acho que tem ali no escritório O Gohan perguntou se tem vaga ou não Tem um, segundo Tem, pô, Gohan, pra você tem, rapaz Nossa, puta, eu quase escuto no TK Dizem que tá sinuca Devem tá cruzado aí, velho Sim Tem a Valk Provavelmente tá lá em cima Não, Valk tá sinuca, é o Zig Ah, não Valk é o Spawn O Spawn, então A Valk tá sinuca Isso de um drone é que faz essa sala Olha Tem a janela também aberta, velho É, isso que eu quero saber se tem alguém aqui do lado Não, mas cada relógio tá aberto Um, dois e trinta e cinco Pô Ian, tenta passar direto Cara, vai ter lá em cima Vai ter lá em cima, tem... Cada relógio certeza que vai ter, né Ah, tem no último relógio lá também, certeza Ali, tá abaixado, tá abaixado Atrás dessa caixa aí que ele tava Caiu, caiu Eu acho que caiu Boa Tem outro aí A gente tá ali, velho Nossa Senhora Violento Sai, 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 sai Só vamo Vamo, vamo refém Vamo filha da puta Cara, pô, não tem que correr Caralho Não tem que correr longe pra caralho Vamo time, vamo monstro Mais um Corre O Gohan disse que qualquer dia ele joga com a gente Acabou ainda não, tá foda Ah, ele não vai entrar hoje não? Acabou, cara Não Ah, Gohan Você é o Gohan oficial então, Gohan Beleza Retalho, qual jogo você mais gosta além do R6? Pô, Overwatch eu tô viciadão Joga muito Eita O cu na mão Ô Retalho, tu não pegou refém não, tá? Que isso, Retalho? Não Eu que saio com o refém Tô saio correndo e não tava contigo Voltei lá e peguei Porra, achei que tinha apertado F É Seu Retalho soltou o refém É Aí eu voltei RMK Agora que eu cheguei no Euro 3 Porra Eu tava com a pistola na mão, porra Puxei a pistola, tava com a pistola na mão e falei Foda-se, vamo Música Música